Meu nome é Adélia, eu sou formada em Educação Física, atuo atualmente como doula e dona de casa, mãe. O Luca gosta muito de Lego e dobraduras e a Lisinha gosta muito das brincadeiras de princesas e bonecas. O Luca é mais ativo e a Lisinha é mais tranquila um pouco. A gente gosta também muito de pedalar, andar de bike. Você falou de bike? Calma, Lisinha, a mamãe está falando aqui, deixa só a mamãe falar. Na verdade, a gente deixa eles brincarem com tablets quando tem outra criança brincando e eles estão fora do ambiente. Aquela criança está conectada no tablet e eles ficam meio deslocados. Aí a gente fala assim, não, pode pegar o meu telefone, pode pegar o tablet para brincar um pouquinho. Nós não achamos válido uma criança ficar o dia inteiro pendurada num iPhone ou num tablet. Agora, não dá mais para você impedir que as crianças tenham contato com isso, porque é a formação deles. Mas também não é adequado que elas passem 24 horas por dia na escola o tempo todo, só usando o tablet e tal. Há trabalhos interessantes mostrando que essas crianças acabam meio se dessocializando. Elas ficam tão ligadas no tablet e tanto digitando que as relações diminuem. Deixar a criança há muito tempo nesses aparelhos, principalmente sem a supervisão que é necessária, o que a criança pega o celular, sai ali do nosso campo de visão. Então a gente tem que ter esse cuidado de que sim, estamos num mundo de tecnologia que trouxe muitos benefícios, mas que a gente tem que estar sempre atento ao que essa criança está acessando, como ela está acessando. E a própria Academia Brasileira de Pediatria Americana são enfáticas quando pedem para que a gente evite o uso antes dos dois anos. Esse é o décimo ano e que tem o décimo evento aqui no Senado, a semana de valorização da primeira infância. Tem nove anos, mas teve um evento anterior. Sempre com o foco na primeira infância, ou seja, para nós na primeira infância a gente vê muito zero a seis. Mas nós já sabemos há muito tempo que é da fase intrauterina super importante para que nós possamos abordar todo esse desenvolvimento que existe do ser humano. A ideia é que a cada criança que nasça, ela possa ser acompanhada por um monitor do Estado brasileiro que chegue ali para ver como é que está essa mãe, se ela está tendo depressão pós-parto, se não está, como é que é o lar, como é que é o ambiente que aquela criança está sendo recebida. Mais ou menos assim, que nem aquela pergunta que fizeram para o Einstein. Se você tivesse que fazer uma pergunta sobre o universo, qual a pergunta você falou? Ele falou, eu perguntaria se o universo é amigável. É mais ou menos isso, a criança está em um outro universo e ela vem para esse mundo. E a pergunta é, esse ambiente é amigável? Então é isso que o Estado vai verificar, se aquele ambiente está de acordo para que a criança possa se desenvolver. Brincar é fundamental, é um treinamento para o resto da vida. O brinquedo é uma forma lúdica e de intensa qualidade psicológica, que faz com que a criança se relacione, crie, fantasia, imagine. E o ideal mesmo é que as crianças tenham espaço, tenham mobilidade. Crianças que ficam em lugares contidos, fechados, nas creches que não tem espaço, que não tem lugar para brincar, que não tem não sei o que, ou ficam trancadas num quarto fazendo desenho, etc. Essas crianças sofrem. Essa mobilidade diminuída, inclusive, interfere com o desenvolvimento infantil, com a educação. Nós, adultos, não estamos muito atentos a essa questão. Como, de fato, estamos imersos e o próprio trabalho exige da gente estar ligado o tempo inteiro, e se o tempo inteiro está extrapolando o tempo que deveria ser do trabalho, e o tempo que a gente poderia dedicar e deveria dedicar às nossas atividades reflexivas, à nossa família. Então, o que a gente vê é isso. A gente está num momento em que ainda é necessário que a gente comece a olhar essa questão do uso de uma forma um pouco mais atenta.